Já vamos aqui no teleporte na próxima build Olha esse blitz aqui Cara, meu Deus, fui dizimado Pular este stand em segundos Salve A carinha Robots Brasil, ensinando o básico avançado Sem gastar nenhum centavo Murilo na voz, e no dia de hoje Vou trazer mais um vídeo do Scorpion Porque a galera gostou bastante Tem bastante dúvida, cara Hoje eu vou trazer o Scorpion bombado Demais Com até 85% de dano Extra Incrível, incrível Vou aqui passar no Scorpion já Pra vocês verem como que ele tá Vou utilizar duas builds, a de gelo que eu trouxe No vídeo passado, e essa daqui de som De módulo 3 overdrive pra ficar supremo 30% de dano Cada um deles no nível 1 dá 10% Então, totalizando os 30% Que eu disse, tô utilizando aqui Repair unit, mas cara, não teria que utilizar Outra coisa, é death mask, death mark Presta atenção O grande segredo do vídeo de hoje É esse repair unit Porque Dá uma olhadinha aqui nesse drone Que a gente vai utilizar no vídeo de hoje É esse daqui O nosso nebula Eu também utilizo esse aqui Mas os microchips são os mesmos Eu só troquei esse daqui A diferença é que quando eu estiver utilizando O DA e vai atirar E quando eu estiver utilizando esse daqui Não vai atirar, mas Não traz grandes prejuízos nem mudanças A sacada é esse microchip roxinho aqui De triângulo de ataque O Revitalize Intensifier O que ele faz? Toda vez que você utiliza Repair unit Ou então aquele repair unit avançado De 40 células Você vai ganhar 15% de dano adicional Por 7 segundos E se vocês bem notaram aqui Eu tenho dois desse roxo Um aqui na direita e um na esquerda Ou seja 30% de dano extra Vou utilizar uma tática também aqui nos microchips Pra congelar, cara E eu consegui dar um dano extra Então vamos fazer uma continha super rápida aqui 30% do overdrive Mais 30% dos dois microchips Vai dar 60% 5% vai vir daquele boost Que todo mundo tem Todo mundo ganha aí Totalizando até agora 65% E quando congelar Vai dar mais 20% Totalizando 85% De dano extra Cara Vocês vão ver como isso aqui performa Isso aqui é insano Insano Tem várias partidas que eu jogo na Liga Campeão Cara, que eu vou derretendo geral Vários shells Vocês vão ver Cara, não vou dar spoiler Mas vocês vão ver que vai Tá muito top Mesmo E não tá difícil de fazer isso aqui Só precisa dos overdrive Mas overdrive você consegue No envelope de 200 aí Tranquilidade Falando do envelope de 200 Vamos abrir aqui Mais outra ao vivo E a cores Vamos ver se a gente farma a peça Ou se vem O tão esperado Typhoon Vamos lá Vamos lá Caramba Vem Vem uma peça Vai, peça de hornet Célula de poder Caramba Eu tenho bastante célula já Vamos ver se eu já tô com sorte Eu não tô Onde eu não tô Ouro e typhoon Por favor Me venham do typhoon Na humildade Caramba Acho que esse vídeo aqui Não vai vir prêmio bom Galera Que azar Que azar Opa E esse cloaking unit Aí Cara Será que vem Será que não vem Vamos lá Ó louco Cara Mais um cloaking unit Que top Demais Eu tava juntando ouro Pra comprar outro Mas já ganhei Mais um Meu Deus do céu Vai ficar muito top Cara Já Já valeu a pena Vim aqueles ouro Aquelas coisas nada a ver Porque vi um cloaking unit Vamos lá Aqui de saideira Saideira O que que vem pra gente Caramba Vem peça É fazer Vê ouro então Eu quero ouro Vai me dá um ourinho aí Peça de magnetar Tá bom É bem vindo Cara Mas ganhou um cloaking unit Que insano Que insano Um cloaking unit Cara Nossa Olha aqui Dá pra ganhar overdrive Que nem eu disse O balance é de unit E o cloaking unit Nossa Que show Uma apanhada aqui nos Prêmios Que eu já tenho Ganhei Hornet Magnetar Dragon Dragon E cloaking unit E farmei aqui Bastante peça Célula de poder E é isso Nossa cara Que show Nossa Tô felizíssimo Muito feliz Depois aqui eu vou ver Em quem que eu vou utilizar Esse cloaking unit Aqui Porque eu tenho bastante Se eu não tiver Três Tenho três Já que eu tô olhando Aqui no hangar Vai a quarta aí Ah Mostrar aqui também Como ficou o Cerberus Aqui Achei que ficou legalzinho Aqui essa cor Que a gente ganha No passe Tem lá várias Várias pinturas Agora pra ganhar Lá no passe Todo mundo pode ganhar Show Então cara Sem mais enrolação Simbora Digneplay Tamo aqui no mapa Do Da Roma Começando com essa Build aqui De gelo Nossa Scorpionzão De gelo Que vocês já viram Que é top Contra Shell Faz um estrago Que é uma beleza Aproveitando Vamos prestando atenção Naquelas táticas Que eu ensinei No vídeo passado Posicionamento da perna Fica olhando Como que eu movimenta a perna A gente já vai Pro primeiro teleporte Aqui Olha como minha perna tá Ela já caiu de frente Quase de frente Ali Acabei errando um pouquinho Peguei um outro Scorpionzão Aqui também Você vê como Que vai performando Como que eu ajusto As pernas Que distância Que eu fico Que alvo Que eu vou pegar É importantíssimo Você pegar Alvos de alto valor Como assim É você pegar Um outro Scorpion Pegar um Shell Às vezes pegar Alguém que tá Numa posição Muito longe Então você vai Se esgueirando Ali Vai pegar alguém Às vezes tem alguém Muito longe De De Vaspe Ou de Pulsar Aqui já foi Vamos no Scorpion Vingador aqui Maravilhoso Eu tirei até antes Olha o dano Que esse maluco Tomou Pra vala Parceiro Meu Deus E agora A gente está Com 60% De dano Ativado 65% Porque tem o boost 30% Vai vindo Dos microchips Como eu já mostrei E 30% Do overdrive Estou recuando Um pouquinho Aqui Pra poder Não ser pego Por algum Scorpion Enquanto eu estou esperando A minha habilidade Carregar Mas já vamos Teleportar Pra alguém aqui Aqui tem um phantom Cara Olha esse phantom Aqui Olha como a vida dele Vai indo embora Cara Sensacional Sensacional Um pouquinho De habilidade Tem que ter Pra jogar Com essa build Já que você Não tem last stand Não tem cloak unit É uma build Extremamente ofensiva Vou ter que tomar Muito Muito cuidado Não pode ficar Moscando lá Cara Descarrega as armas E volta Não fica lá Brincando Não Dando Sorte Ou azar Pra algum Scorpion Teleportar Em você Esperando Sempre Chegar Alguém Aqui Pelo Meio Evitar De dar Cara O Scorpion Ele é Da classe De sabotadores Então Ele vai Sabota E vaza Então Não pode Ficar Dando mole Glitz Aqui Glitz Aportar Porque Eles são Muito Rápido Então Você Acaba Errando Bastante Tira Como eu Errei O posicionamento Da perna Eu acabei Ficando Pra fora Do escudo Um pouco Então Por isso Que é Importante A perna Tá Bem Posicionada Pra você Chegar Já Andando Pra Frente Do jeito Que ficou Ali Acabou Ficando Um pouquinho Torta Eu Não Consegui Entrar Na Bolha Do Ares Para Tirar Nele Aqui Já Tem Um Shell Aqui Olha A sofrência Que ele Vai Tomando Aqui Tomou Um Dano Bem Bacana Foi Bem Top Esse Dano Já Foi Um Terço Da Vida Dele Agora Como A Bid Estava Meio Ruim Eu Pulei Pra Outra Aqui Ficar Com Aquela Uma Arme Ele Não Vai Detonado Agora Vamos No Shell Já Vamos Em Estende Numa Paulada Só Isso Que eu Estava Só Com 30% De Dano Aqui Eu Expus Um Pouco Para Tomar Um Pouquinho De Dano Adicional Como Eu Tenho Habilidade De Cura Então Acabei O Last Land Overdrive Está Ativado Ainda O Shell Veio Para Cima Da Gente Como Tem Habilidade De Cura Então As Vezes O Last Land Overdrive Acaba Desativando Aqui Presta Atenção Aqui Nesse Falco Tomando Um Dano Bacana Vou Ficar Um Tempo Rapid Só Para Tomar Um Dano De Alguém Mas Ninguém Deu Dano Olha Mais Um Shell Aqui Na Nossa Bota Fica Muito Ligeiro Que A gente Está Vulnerável Olha Como Machuca Mas Agora Foi Muito Bem Vindo Isso Para A gente Poder Ativar Nosso 60% De Dano E O Que Acontece Microchip De Gelo Para Fazer Isso Aqui Ser Mais Rápido E A gente Dar Mais Dano Naquele Boost De 85% Então A gente Vai Conseguir O dano Máximo Dessa Build Quando Congelar O Adversário Já Vamos Na Teleportação Aqui Acabamos Teleportando Meio Mal Meio Ruim Mas Vamos Levar Quem Está Aqui Tinha Um Leite Aqui Tinha Mas O Cara Que Eu Não Viu Que Quero Mas Vamos Continuar Bom De Tire O Bom Que Agora Não Importa O Quanto A gente Cure O Nosso Overdrive Não É Desativado Isso É Extremamente Importante Cara E Agora É 65% De Dano Extra Ou 85% Dependendo Se Congelar Ou Não Fica Muito Bem Escondido Só Aparecer Cara Para Para Pegar Para Destruir Evitar De Teleportar Quando Tem Pouca Vida Assim Tentar Atirar Bom Nessa Bicha Tem 300 Métros Então Você Ganha Uma Distância Boa Próxima Lítima Outro Scorpion Aqui Olha Você Viu Como É Difícil Você Pegar O Robô Que É Muito Rápido Você Atira De Um Lado Ele Vai Para Outro Ele Vai Para Um Então Tomar Bastante Cuidado Aqui Você Teleporta Ali Eu fui As Cegas Mesmo Não Consegui Dar Muito Dano Mas Aqui Já Estamos Estamos De Olho Na Nossa Próxima Vítima Que Vai ser Esse Shell 65% De Dano Ativadíssimo Agora Deve Estar Em 85% Congelado Já Cara E Last Stand Vamos Foi Maravilha Importantíssimo Ali Estratégico Deixar No Last Stand Mesmo Que Isso Custe Muito Da Nossa Vida Por Sorte Nossas Armas Estão Inteira E Também A A A A A A A A Curar Aqui Nesse Brother Aqui E Chapa Volta Aqui Caramba Brother Volta Aqui O que Está Fazendo Não é Possível Toda vez Que Eu Vou Curar Algum Parceiro Os Caras Vá Embora Os Caras Me Abandonam Os Caras Desligabilidade Que Sacanagem Que Sacanagem Vamos Nesse Cara Aqui Ele Tá Moscando Hawks Da Massa Aqui Vida Quase Cheia Meu Deus Estava Com 60% Da Vida Meu Deus Nossa Aquela Foi Top Já Vamos Aqui No Teleport Na Próxima Build Olha Esse Blitz Aqui Cara Meu Deus Foi Dizimado Por Last Stand Em Segundos Mas Ó Fiquei Um Pouquinho Ali Pra Poder Ativar Os 60% E Quase Fui De Vala Vocês Vem Tem Tomar Muito Cuidado Foi Super Frenético Aqui Essa Esses Clips Aqui O Hulk A Gente Gastou Um 60% Da Vida Dele Num Tapa Esse Blitz Aqui Também Foi Num Tapa Agora Olha Esse Fenrir Aqui Como Vai Sofrer Com A Gente Aqui Ó Vamos Nele Não Vai Poder Curar Porque A A A A De Teleportar Pra A A Vida Vida Vai Ser Dureza Já Ativamos Um Pouquinho Antes Estamos Curados Levamos O Cara E Teleportamos De Volta Enchamos Bastante Vida Aí Enchamos Uns 45k Mais ou Menos Porei 48 Foi Razoável Vamos Vamos Aqui Para Mais Um Embate Com Esse Fenrir Agora Com 60% De Dano Ativado Agora Ativeu 60% E Tá 85% Que Tá Congelado E Vala Nele Importante Cara Teleportei Dei uns Segundinhos Pra Ver O que Ele Ia Fazer Pra Ver Pra Onde Ele Ia Ativar Face Shift Então Importante Ali Você Dá Essa Espera Muito Estratégico Vocês viram Como Tem Que Tá Sempre Ligado No Jogo Cara Não É Passo A Passo Fazer Todas As Vezes Tem Que Tá Sempre Atento Na Estratégia Alterar Sua Estratégia Em Tempo Real Isso É Muito Importante É Outra Abilidade Que Você Tem Que Ter Analisar O Campo E Alterar Sua Abilidade Ali Sua Estratégia Aqui Vamos Nesse Parceiro Aqui Last Stand Ativado Super Rápido Cara Que Que Isso Muito Forte Mesmo Muito Forte Vamos Para Mais Uma Gameplay Aqui No Mapo Do Navio Agora Com A Build De Son Gelo Aquela Outra Vez Foi Com Vídeo Só De Gelo E Aqui Nossa Vítima É Um Invader Cara Sem Chance Não Teve Nem O Que Fazer Tomar Um Pouco De Dano Aqui Para Ativar Opa Opa Quase Fão E Tem Um Leite Nois Mas Os Caras Não Para Para Atirar No Leite Pelo Moro De Deus Chega Atirar Nesse Leite Perdemos Nossa Scatter Que A Galera Acabou Sendo Um Pouco Vacilona Pô Parceiros Daí Vocês Vacilarem Vou Ter Que Ativar Fiquei Até Preso Aqui Vou Ter Que Ativar Aquele Esquema De Ativar Abilidade Antes Para Poder Chegar Com Um Pouco De Vida Cara Se Você Está Curtindo Se Gostou Desse Negócio Aqui Hora Hora De Você Dar O Like Enche Nosso Rabão De Like Quem Entrou Enchendo O Rabão Dos Caras Mentira Já Dá Essa Força Aí Esse Leite Aqui Já Vai Embora Já Que Ele Foi Embora Cara Compartilha Esse Vídeo Com Seu Parceiro Do Scorpion Que Ele Vai Curtir Bastante Para Ele Ver A Força Que O Scorpion Pode Ter Se Arrumar Ele Direitinho Se Você Já Chegou Na Loja Por 5 Mil De Oro O Overdrive Eu Não Lembro Se Ele Tá Na Loja Mas Se Ele Não Tiver Muito Provavelmente Ele Vai Chegar Por 5 Mil De Ouro Já Vamos Fazer Mais Uma Vítima Aqui Ativar Uma Abilidade Antes Triple Que O Cara Não Viu Nem De Onde Veio O Atropelo Cara Dá Uma Força No Canal Compartilha Com Seus Brothers Pra A Gente Poder Chegar 500 Inscrito A Gente Tá Com 430 E Pouco 440 Na Hora Que Eu Tô Gravando Aqui Então Cara Vamos Tentar Chegar A 500 Pra A Gente Virar Parceiro Da Picsonic E Poder Trazer Mais Conteudo Top Poder Pegar Uma Conta Full Pra A Gente Gravar Várias Variações Que Vocês Pedem Bastante Ah Grava Com Que Vocês Quiserem Também Dependendo Do Tanto De View Que A Gente Tiver A Consegue Fazer Sorteio Aqui No Canal Patrocinado Por Eles Então Tô Reforçando Isso Daqui Pra Vocês Poderem Ajudar A Gente Pra A Gente Trazer Conteudo Mais Top Pra Vocês Galera Tudo É Sempre Pra Vocês É Sempre Trazer Coisa Top Pra Vocês Beleza Considerações Finais Microchip Cara Dá Microchips Das Missões Vai Comprando Microchips Azuis Quiser Drone Caixa De Trezentos Envelopes Trezentos Né Lá Que Você Vai Fazer A Festa Com Isso Vai Farmar Isso Bem Bem Bastante Bem Bom Bem Bastante Ótimo Bem Bom E É Isso Galera Fica Com O Vídeo Anterior De Como Jogar Com Scorpion Caso Você Não Tenha Visto Ainda E Também Fica Com Esse Tutorial Aqui Iniciante Caso Você Tenha Chego Agora De Paraquedas Já Fica Com Ele Aqui Beleza É Isso Valeu Tamo Junto